O governo do Maranhão ampliou e descentralizou os serviços de atendimentos na área de saúde, na capital e no interior do estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o número de tomógrafos na rede estadual ampliou em 300%. O equipamento serve para auxiliar o diagnóstico por imagem de doenças, de identificar fraturas, tumores e acidente vascular cerebral, o AVC. O secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, Carlos Vinícius, explica sobre os avanços na área da saúde com o auxílio deste equipamento. O governo do estado tem investido nesses últimos anos, principalmente na prevenção de doenças, tanto para o diagnóstico precoce de algumas doenças, quanto também para o tratamento. Gerando assim maior qualidade no atendimento e também fazendo com que ele tenha esse resultado o mais rápido possível. Carlos Vinícius falou sobre a descentralização deste equipamento, que chega também para as regionais do interior do estado. A maioria dos nossos hospitais hoje contam com aparelhos de tomografia nas suas unidades e também algumas policlínicas têm esse aparelho disponível já para fazer também o acompanhamento ambulatorial. Para facilitar ainda mais o acesso da população e fazer com que esse diagnóstico seja mais preciso e mais rápido. O aposentado Roberto Nilton mora na área Itaquibacanga. Ele fala na nossa reportagem que esse serviço melhorou muito, inclusive evitando despesas e diminuindo filas. Esse equipamento, esse aparelho, ele é fundamental para os hospitais. Então é um ganho muito grande para a população que necessitam de fazer seus exames, que necessitam de cirurgias urgentes. Nós temos também o benefício econômico, o ganho de tempo, porque com esses aparelhos agora em diversos hospitais aqui na cidade e também no interior do estado, as pessoas sairão das filas. Então está de parabéns o governo por mais essa ação. Aqui na capital, os usuários de saúde podem contar com os novos atendimentos através dos aparelhos instalados nos hospitais. Dr. Carlos Macieira, o Hospital Dr. Juvencio Matos, o Hospital do Câncer do Maranhão, na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão e a Policlínica Diamante. No interior do estado, os hospitais regionais também já estão atendendo a população, além de clínicas conveniadas. De São Luís a Dilson Souza.